Mastilho Desistir não é a solução Insistir faz parte da conclusão Dar a volta por cima e o que eu vou fazer? Que nesse jeito cresces junto minha baby Hoje estou na rasta Amanha quero estar contigo Não vou desistir de ti Eu não vou desistir de ti Nem se vou pra morrer Eu não vou desistir de ti Eu não vou desistir de ti Nem se vou pra morrer Oh baby Agora tu não pode se preocupar É só nós os dois aqui o nosso amor E agora tu não pode mais falar É só ouvir o que eu tenho pra dizer Que o nosso amor é tão forte O nosso amor é tão forte O nosso amor é mais que o infinito Eu não vou desistir de ti 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 Nem se vou pra morrer Eu não vou desistir de ti 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 Nem se for pra morrer Eu não vou desistir de ti Eu não vou desistir de ti Nem se for pra morrer Oh baby baby O nosso amor é tão forte O nosso amor é mais que eu me fico O nosso amor é mais que eu me fico